E aí, meu irmão, o Alessandro vem pra cá, faz a festa e aí declara, o meu ídolo é Rubem Paz. Eu achei engraçado, tem uma entrevista quando ele era um garotinho e ele pergunta ao jornalista o que ele gostaria de ser, ele gostaria de ser Rubem Paz, mas já depois de tempo, é o que eu tenho no futebol, a gente demorou porque se encontrou e tem esse prazer de... Hoje ele está aqui no Nacional do Uruguai. E ele está morando na mesma zona que eu estou morando aqui, a três quadras de casa. Você se encontra aí ou não? Eu se encontrei na entrada e saída e o que passa é que como ele está jogando, com o tema da pandemia não dá pra se juntar porque ele está na burbuja, como decimos, não? Mas temos que estar falando, falemos de futebol, falemos do Inter, falemos de tudo. E é um prazer estar aqui no futebol do Uruguai porque a qualidade dele é como parte humana primeiro, depois como jogador, não? Então, tem o divizinho aqui. A perna esquerda do D'Alessandro é a perna esquerda do Rubem Paz ou a tu era melhor? Eu acho que, eu não sei se um pouquinho diferente, mas as duas procuravam o mesmo objetivo, que era criar para...